Bom pessoal, então a gente vem aqui trazer uma novidade para vocês, depois de mais de uma década trabalhando aí junto aos animais, a gente conseguiu identificar que se por um lado existem os maus tratos e o abandono, pelo outro lado também existem muitas pessoas de bem que fariam tudo pelo seu animal de estimação e que precisam de um auxílio, de uma assistência, principalmente em situações de emergência. Então pensando nisso, pensando em vocês e principalmente os animais de estimação que vocês têm, que a gente, depois de muito estudo, muita pesquisa e muita experiência, conseguiu identificar uma empresa que prestasse um serviço de assistência emergencial para esses momentos que a gente tanto precisa. Então assim eu apresento aqui a PetAssiste, que foi uma empresa criada justamente para dar esse auxílio em situações de emergência e ela traz um rol de serviço que eu, com base nessa minha experiência, vi e considero como fundamental. Você sabe quanto custa uma cirurgia emergencial e uma consulta emergencial? Isso você precisar do transporte até essa consulta ou até essa cirurgia de emergência. E depois que operar? Você precisar de uma hospedagem pós-operatória. Ao longo de todos esses anos, a gente infelizmente constatou que muitos abandonos se dão por causa da questão financeira. A pessoa até gosta do animal, mas não tem condição de cuidar e acaba abandonando. Não tem condição de operar e acaba abandonando. Eu sei que vocês jamais abandonariam, mas assim como eu, que já cadastrei os meus 6 animais nesse programa, vocês ficariam muito mais seguros se tivessem essa assistência em situações de emergência. Ao longo dos dias eu vou trabalhar um pouquinho cada um desses pontos, mas hoje eu vou falar o principal. O principal é que por menos de R$20, R$19,90 você consegue assegurar uma assistência para o seu animal de estimação por até 3 vezes por ano com vários serviços simultâneos. Eu vou dar um exemplo aqui para simplificar. Antes de mais nada, situação emergencial, o que seria? Qualquer situação que tira o seu animal daquela condição normal dele. Por exemplo, uma torção, um evento de atropelamento, uma ingestão de um corpo estranho. Se o seu animal engole alguma coisa, ele vai passar mal. Tem que ser transportado com urgência para uma clínica para que sejam feitos os exames. E também vamos pensar em uma cirurgia de emergência para retirar desse corpo estranho. Tudo isso precisa de um atendimento rápido e efetivo. É por isso que a gente vem com esse rol de serviços essenciais e emergenciais. Tudo isso vai ser coberto até 3 vezes por ano por esse plano de assistência emergencial. Vou repetir, apenas R$19,90 por mês. E não é só isso. A gente tem o transporte, a gente tem a hospedagem, a cirurgia, a consulta, inclusive o funeral caso o seu animal venha a falecer. E qual a hora de cobertura desse serviço? Onde você está aí? Será que ele atende? Sim, ele atende no Brasil inteiro. Eles têm uma lista de clínicas convenhadas gigante e onde você precisar, você vai ser atendido. E caso a clínica convenhada seja muito longe de onde você está, eles embossam, eles cobrem custo daquele procedimento que vai ser realizado em uma clínica mais perto ou de sua preferência. É importante falar, não é um atendimento convencional. São situações de emergência. Cobre até R$2.000 de uma cirurgia, R$350 de uma consulta veterinária de emergência, R$500 da hospedagem depois que esse animal precisar de cuidado, ou até R$200 do transporte, sem contar no auxílio, para o funeral, que é até R$2.000. Lembrando, mais uma vez, que esse serviço pode ser usado de forma simultânea. Então, nessa situação que eu dei o exemplo do animal passar mal, precisar de um transporte, consulta e cirurgia, tudo isso pode ser utilizado simultaneamente, até três vezes por ano, pelo valor baixo de menos de R$20 por mês. Bom, os meus seis animais que vocês conhecem, acompanham nas redes sociais e já estão cadastrados. E assim eu fico seguro que, se vocês precisarem, eles vão ter essa assistência emergencial. E é por isso que eu uso, recomendo e assino esse serviço, que está disponibilizado através do link que vocês vão encontrar na minha bio e nos meus stories. Então, acessem, cadastrem esses animais, pois quem ama cuida e protege por toda a vida.